Podemos dizer que a lei de Italião, que autorizava olho por olho, dente por dente, fez parte da infância moral da humanidade. Pagar com a mesma moeda, dar o troco, responder violência com violência, são impulsos naturais que nos conectam com os nossos instintos primitivos. A postura pacifista, que é recomendada por muitos segmentos religiosos, requer grande evolução espiritual. Mas quem diz que ela não é possível? No evangelho de hoje, mais uma vez, Jesus ressalta a importância de se desenvolver uma nova postura moral. Vencer aquela antiga. O entendimento extremamente desafiador que nos convida a responder. Ódio com amor, ingratidão com perdão, agressão com respeito. O que Jesus nos propõe é adentrar num outro nível de compreensão das relações humanas. Embora tenhamos uma tendência natural à aplicação da lei de Italião, podemos sim evoluir para oferecer ao mundo a lei de Cristo. Francisco de Assis soube resumir bem essa nova legislação cristã. Onde houver ódio, que a gente leve o amor. Onde houver ofensa, que a gente leve o perdão. Onde houver trevas, que a gente leve a luz. Transforme o mundo que você gera. É a maneira mais honesta de ser uma pessoa religiosa nos dias de hoje.